Eu estudava num colégio no interior, numa casa. Era numa casa, não era colégio não. Colégio, colégio não. Era uma casa, a gente ia, quem pudesse ir de manhã, ia de manhã. E quem não podia ir de manhã, só ia de tarde, depois do almoço. Olha como é interessante. No sertão a gente não leva o tempo de comer não. Aqui na cidade, o povo come direto, que a gente tem o que fazer. Mas no sertão a gente vai pastorar passarinho, vai ficar criação, vai. Sinteta, as tripas se acostumam, só faz jantar. Ô, fé quente! O bucho nem ronca mais. É, hoje em dia é muita frituri. É chocolate, como é o nome da... é não sei o que. É cereais. Os cereais da gente no sertão é rapadura. Uma rapadura. Pronto, sai comendo um pedaço e a rapadura chega lá e toma água. Ou então cajarana, passa embaixo do pé de cajarana, derruba o bocado, cajarana na mão e vai chupando. É, sertão é assim mesmo. Coitada! Quem não conhece sertão, vai que sabe. No estante emagrece, porque vocês compram balada, não sei o que, faz caminhada, paga pra academia. Vai pro sertão, no estante você emagrece. Vai buscar água, vai buscar lenha, sobe um alto cheio de areia. Lá tem personal treino, ele tem quatro fatos. E quem acompanha os aí pra receber a aposentadoria? É, personal ladrão. Homem, em todas as letras, ladrão. É uma vergonha, Brasil. Eu nunca roubei a aposentadoria sua, não. Você nunca foi mais eu? Eu não tô dizendo que é a família que faz, tô dizendo que é alguém que tá lá esperando. Dona Irene, o que é um arrumadinho? Um arrumadinho? É quando a cor tá tudo bagunçado que você faz o arrumadinho. Pronto, eu tô desempregada. Aí tem um arrumadinho lá na empresa pra mim. Faz um arrumadinho. Como é que pode? É muito incrível isso. Dona Irene, o que é decimal? Decimal é panelada, buchada, peixe. Aí mistura tudo, aí decimal. Faz bem, não, pra barriga. Pra ninguém, nem pro dono. E o que é uma casa decimal? É quando uma pessoa tá lá em cima da casa, não tem escada, não tem nada aí decimal. Dona Irene, o que é um ambulante? Ambulante é o motorista da ambulância. É mesmo, é? É, não. Não é ambulância, ambulante. É mesmo, é? Dona Irene, o que é uma pessoa transante? Transante. Transante. Sei não, viu? Que é que é pula essa, porque essa é imoral. Ai, Jesus! Dona Irene, como era o alfabeto no seu tempo? No meu tempo era... L era lei. M, M era... Não, era me, era N. N era me. Zero. Era N. N, F, F, toda vida foi F. Exatamente. Dona Irene, o que é jacarundá? Um pé de jaca. J-A-C-A-R-A-D-A. Legal. Dona Irene, o que é lucerina? É lúcia que é sobrinha de... De irina, lucerina. Lúcia, sobrinha de irina. Lúcia, sobrinha de irina. Lucerina. Tem sentido, sim. Lúcia, para lá, minha. O que é ladrão em inglês? Ladrão. É como? Ladrão. Hum, sim. E como é polícia em inglês? Ladrão também. Hein? Ladrão também. Ladrão. Maluca. O que significa fimosa? É um tipo de doença, só não sei qual delas. Fimosa? Agora me lembrei, me lembraram. Fimosa é um tipo de doença que dá... Tem criança no fim. E no homem é o peru. Fala, não me diga. E no homem é o peru.